AHAHAHAHAA Carro de Minas Gerais Juizzo O Giro do Black Hoje sabe onde Planalto Uruguai E olha só Uma beleza A festa da TV Antena 10 e o Giro do Black Não poderia deixar De vir até esse bar Mas olha a meninada, já vendo a gente de perto, vem até aqui, faz hora que eu vejo essas duas seguras, vou ficar bem no meio aqui, bem no meio das duas. Mãe e filha? Mãe e filha. O nome da senhora? Aureci. Aureci, até o nome é diferente, é difícil, e o teu? Lorena. Lorena, duas, me permitam maridão, mas são duas gatas. Observando de perto a festa do Planalto Uruguai. Quem levanta a mão mais devagar, não precisa. Nem mandei ainda levantar. Eita, pode ficar em preto. Como é teu nome, menina? A menina não disse o nome, não. É o Giro do Black. Tu assiste o Giro do Black? Eu assisto. Gosta do Giro do Black? Eu gosto. Tu mora aonde? Eu arrabia ali na quadra 25. Teu nome? Lucas. Lucas, vai até ali e volta, vai. Vai, olha o Lucas, volta, Lucas. Volta, é o modelo, futuro modelo, o bicho vai. Admiro demais o seu programa. Como você, especialmente. Eu assisto todos. Ainda agora mesmo, aqui eu trouxe o celular com a TV e estava assistindo o Arnaldo Ribeiro. E aí, quando você entrou aqui ao vivo, ah, eu não perco de jeito nenhum. E Arnaldo é meu conterrâneo, sabe? Campo Maior. Campo Maior. Sou de lá. Meu amigo, esse menino é teu? É. Mentira. Como é o nome dele? Samuel. E essa mulher aqui? É minha. Mentira dele. Só. E esse menino? É nosso. Mostra a batatinha aí da vossa amiga, deixa eu ver o quanto dela aqui. Natalício. Natalício, mora aqui mesmo, Natalício? Conjunto de São Paulo. Conjunto de São Paulo? É. Tu mora aonde, velho? Eu tô ficando aqui no Conjunto de São Paulo, na Curva São Paulo. Também? Não, velho. Olha aí, da Curva São Paulo, vem ganhar o pão. Isso é que é honestidade. Tá estudando, trabalhando? Estudando. Fazendo o quê? Quarto período de informática na Universidade Federal. Quem é tu, mulher? Isso é Helena. É Helena, de onde? Satélite. Satélite? Tu tirou uma foto comigo, não cheguei aqui. Foi, tirei, mas nem emprestou. Tira outra. Essa aqui, perguntei o nome, ainda tá com a mão na boca ainda. Não quer dizer o nome nem, olha aí. O movimento sensual, sensual. O movimento é bem sexy, sexy. Olha aí, o vovô, o vovô, o Marcos, o Pedir, e o Donas Cordeiro, nosso chefão. Olha eles aí. E aqui o Bruno, mostra o Bruno aqui. Ah, Cajuína, Carioca. Mostra o Carreca Arnaldo aí. O Mamá, garoto. Olha o Mamá aí. Ah, gatinho. Suiane. Beijo, Suianezinha. Então, a nossa equipe, onde quer que tenha um evento, a nossa equipe vai. Porque é assim que a gente faz televisão. Você é cantor, compositor, jogador, dançarina, é tudo. Completo. Pois, dança pra gente ir pro Gito Black, vai. Olha a figura aí, olha. Olha a figura do Gito Black, olha. E ele faz o giro nas pernas, olha. Faz o giro nas pernas, rapaz. Vou terminar perto dos meninos, olha o menino aqui. O Plenalto Uruguai, é menino demais. Olha a meninada aqui, perto de mim. No Gito Black, fui! Tchau, 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 tchau Tchau.